Olá, pessoal, vamos que vamos aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a progressão geométrica, né? É uma sequência aí bem legalzinha. Ela é um pouquinho trabalhosa, que mexe com a multiplicação e divisão, mas de uma forma geral é bem tranquila, tá? Então é o seguinte, o que a gente tem para essa progressão geométrica, né? Então se você tiver uma sequência dada por A1, A2, A3, né? E assim segue AN, AN mais 1, né? 1 é uma sequência aí, tá bom? Pode ser finita ou pode ser infinita, não tem problema, tá? A gente vai dizer que uma sequência desse formato é uma progressão geométrica ou um APG, se a partir do segundo termo você fizer uma divisão com o anterior e o resultado for sempre o mesmo número, né? Então se eu pegar assim, um A2 dividir por A1, for a mesma coisa pegar o A3 pelo A2, for a mesma coisa pegar o A4 pelo A3 e assim vai embora, tá? Então se eu pegar qualquer termo e dividir pelo anterior, a gente tem sempre o mesmo resultado, né? Esse resultado é chamado de razão, que simbolicamente a gente vai estar utilizando um Q, tá? Então seria Q de queijo mesmo, tá bom? Esse aqui que eu brincando, mas esse Q seria Q de quociente, divisão, tá? Beleza. Então é o seguinte, por exemplo, se eu pegar uma sequência aqui assim, né? Imagine que eu pego uma sequência dada por 3, 6, 12, 24, 48, né? 96 e assim vai. Isso aqui é um caso de uma progressão geométrica, tá bom? Por quê? Porque está sendo criada através de uma multiplicação do número 2, não é? Pode ver, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, vezes 2 dá 48, vezes 2 dá 96 e assim vai embora, tá? Então aqui você tem uma situação de uma PG cuja razão, né? Cuja razão que a gente tem vai ser o número 2, porque ela está sendo criada multiplicando, né? Como eu disse, o número 2, tá? Beleza? Então nada demais, nada difícil assim, né? Então você tem uma situação também, né? Um outro caso aqui, imagina o seguinte, imagina lá, 500, 100, 20, 4 e assim vai, tá? Então você tem uma outra situação de uma PG. No caso aqui você pode estar falando assim, ah, mas está dividindo por 5, não tem problema, você está multiplicando por 1 quinto, né? Então a razão neste caso seria 1 quinto, então você está pegando cada termo ali, né? E dividindo por 5, então você está dividindo por 5, você está tendo uma situação de uma PG cuja razão é 1 quinto, né? Então você está multiplicando por alguém, está multiplicando por 1 quinto, por isso que ela está sendo dividida por 5, tá? Beleza. Ainda você pode ter um caso assim, imagina lá, 7, 7, 7, 7 e assim vai embora, tá? Essa sequência também, você está criando ela, fazendo o quê? Multiplicando por um número, né? Qual o número que eu estou multiplicando aqui? No caso, eu estou multiplicando pelo número 1, né? Então isso aqui também é um caso de uma PG, né? De razão 1, tá? Uma outra situação, quer ver, ó? Imagina que você tenha um caso assim, é 2, menos 6, 18, menos 54, né? E assim vai embora, 162. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou multiplicando também, né? A sequência está sendo criada multiplicada por alguém. Neste caso, repare que ele está oscilando o sinalzinho. Começou com mais, foi para menos, depois foi para mais, foi para menos. Então, nesse caso, nessa situação, acontece o quê? Acontece que você tem uma situação de uma razão negativa, no caso é menos 3, né? Você está multiplicando aqui por menos 3, certo? Então tá. Então o que a gente tem? Como acontece lá com as PAs, as PG também se podem classificar em crescente, decrescente ou constante. Aqui tem um caso a mais ainda, tá? Mas é o seguinte, ó. No caso desse exemplo que eu tenho aqui, ó, nessa situação especificamente, aqui você está multiplicando por 2, né? A sequência está 3, 6, 12, 24, 48, 96. Não necessariamente, né? A razão ser positiva quer dizer que ela é crescente, mas a natureza dos números, dá para ver, né? 3, 6, 12, 24 está subindo. Então você tem uma situação de uma PG crescente, né? Essa outra, 500, 100, 20, 4 que acontece, está sendo dividida por 5, está diminuindo, porque ele começou com o termo positivo. Aqui você tem uma situação decrescente, né? Esse outro caso aqui em cima, ó, 7, 7, 7, assim vai, aí você já tem uma situação de constante, porque ela não sobe, não desce, né? Fica estagnada ali, tá bom? E neste caso aqui, a gente tem 2, menos 6, 18, ó, daqui para cá, decresceu, daqui para cá, cresceu, decresceu, cresceu, fica nessa oscilação, tá? Então quando acontece isso, como o próprio nome já fala, né, a PG vai ser chamada de oscilante, tá? Tudo bem? Então essa é a ideia que a gente tem para a ideia inicial, né, do que a gente tem como sendo uma PG, certo? Então o que a gente vai fazer? A ideia aqui é a gente trabalhar com um termo geral, né, para essa PG, porque assim, se você pegar uma sequência igual aquela lá, 3, 6, 12, 24, 48, 96, você não vai ficar se matando aí se eu quero achar lá um trigésimo termo, um quadradésimo termo, até porque a PG, né, costuma dar número muito grande, tá? Ou muito pequeno, dependendo da situação. Naquele caso primeiro que a gente fez, que é 3, 6, 12, 24, 48, 96, ó, do 96 já vai pular para 192, tá vendo? Então ela cresce muito rápido, tá? Então é interessante saber aí uma relação do termo geral. Então como funciona o termo geral? Olha só, para o nosso termo geral, a gente vai pensar no seguinte, quer ver? Imagine que você tem o primeiro termo. O nosso primeiro termo, eu posso muito bem escrever o bichinho como sendo A1, vezes a razão elevada a zero, porque a razão elevada a zero vai dar 1, então não vai alterar nada, né, o que a gente está fazendo para o primeiro termo, tá? Aí quem que é o segundo termo? O segundo termo, a gente já tem o A1, vezes a razão, tudo bem? Para o terceiro termo, o que a gente tem para o termo número 3, para o terceiro, né? O terceiro termo seria o A2, vezes a razão. O que a gente tem, por exemplo, o quarto termo, né? O quarto termo seria o A3, vezes a razão. Quem vai ser o quinto termo? O quinto termo seria o A4, vezes a razão, e assim vai embora, tudo bem? Então, o que acontece? Aí, de uma forma geral, né, o AN seria o termo anterior, N menos 1, vezes a razão. Como eu disse, não é nada viável, né, a gente ficar mexendo um por um, tá? Agora, então a gente pode escrever isso aqui tudo em função dessa razão e do primeiro termo, né? Então, esse aqui, beleza, já vou escrever do jeito que está aqui, esse aqui também não vou mexer. O A3, olha só, o nosso A3, ele seria o A2, vezes a razão. Quando você faz a multiplicação de potência de uma base, o que você faz? Você repete a base e soma o expoente. Aqui é 1, né? Se você pegar, multiplicar esse A1, Q, por Q de novo, vai ficar Q vezes Q, seria Q elevado ao quadrado. Então, seria isso aqui que a gente tem, tá bom? Tá, o outro, o nosso A4, né, o nosso A4 seria o A3 vezes a razão. Então, se eu multiplicar a razão aqui, ó, vai ficar Q elevado ao quadrado vezes Q, seria Q elevado ao cubo, né? Então, a gente pode escrever esse A4 como sendo um A1 vezes a razão elevado ao cubo, né? Quem que vai ser o nosso A5? O nosso A5 seria o A4, que é isso aqui, vezes a razão de novo. Então, isso aqui vezes a razão. Então, nosso A4 vai ser o A1, A4, não, A5, né? Vai ser o A1 vezes a razão elevado à quarta, né? E assim vai embora, tá? O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, que daí vai indicar para a gente o termo geral, né? Que é assim, ó, se você tem o índice 1, expoente zero, tá bom? Se você tem o índice 2, expoente 1, né? Se você tem índice 3, expoente 2, tá vendo? Consegue reparar que é 1 a menos, tá? É índice 4, expoente 3, índice 5, expoente 4, e assim vai embora. Então, de uma forma geral, se você tem uma expressão AN, a gente pode escrever esse AN como sendo o A1 vezes a razão elevado a N menos 1, tá? Então, você tem isso aqui como sendo a relação para o termo geral, tá? A formulazinha que vai oferecer para a gente, né? Qualquer termo dentro da sequência, tá? A maioria das vezes, se você tem um número assim meio exagerado, grande, você vai reparar que vai ter muitos resultados dando a resposta em forma de potência, tá? Por quê? Para a gente não sofrer, né? Então, por exemplo, se uma questão perguntar assim, imagine que você tenha lá a sequência 3, a mesma que está ali, 6, 12, 24, e assim vai, tá? Tudo bem? Se eu perguntar aqui qual seria o décimo termo, talvez valha a pena até você pegar um por um aqui e achar, né? Mas aí, se você quer uma situação assim meio complicadona, né? Então, imagine que você quer o quadragésimo primeiro termo, tá? Vamos tentar descobrir quem é o quadragésimo primeiro, tá? No quadragésimo primeiro termo, a gente vai escrever o A41 pela relação como sendo o A1 vezes a razão elevada a quem? 41 tira 1, 40. Então, isso aqui que a gente tem como sendo o A41, tá? Se eu for começar a substituir, né? Quem é a razão? Nossa razão é 2. Então, vai ficar assim. O nosso A41 como sendo o A1, no caso 3, vezes a razão 2 elevado a 40, né? Então, isso aqui seria o que a gente tem como sendo o nosso termo A41. Mas deveria ser 2 elevado a 40, eu vou fazer? Não, tá? Porque se você for tentar fazer o 2 elevado a 40, você vai ficar aqui, né? Termina essa aula e você não acabou essas contas ainda, tá? Então, fica meio complicadinho. Então, é um negocinho um pouquinho diferente, porque, como eu disse, é bem comum a gente ver resposta em forma de potência exatamente por ser números aí muito grandes, né? Ou, às vezes, muito pequenininhos, tá? Certo? Beleza? Então, nada especial. Lógico, por exemplo, se eu fosse lá o décimo segundo termo, aí já valeria a pena a gente fazer a continha. Por exemplo, nesse mesmo caso, se eu perguntar quem que é o A12, né? O A12 seria o A1 vezes a razão elevado a 11, não é? Quem que vai ser o nosso A12, né? Seria o primeiro termo, que é 3, vezes a razão 2 elevado a 11. Aí já é interessante fazer, porque não é muito grande, né? O 2 elevado a 11 ali que a gente tem, seria assim, 3 vezes 2 elevado a 11, 1024, 2048, né? Aí você multiplica, vai ficar 3 vezes 8, 24, vão 2, né? 3 vezes 4 vai dar 12, 14 vai 1, né? E 3 vezes 2, 6, tá bom? Certo? Então, seria isso aqui o que a gente tem para fazer, tá? 6.144. E não é tão exagerado. Mas partiu disso aqui, elevado a 12, elevado a 15, elevado a 16, aí já não fica nada interessante a gente fazer, tá? Não é viável não, tá bom? Beleza. Aí no seguinte, né? A gente tem uma situação de soma também, né? De soma dos N primeiros termos, tá? Primeiros termos. O que seria se soma um dos N primeiros termos, né? Se você quer, por exemplo, uma situação assim, ó. Imagine que eu tenha uma situação 3, 6, 12, 24, tá? Então você tem uma quantidade de termos aqui para a gente mexer, né? É 3, 6, 12, 24 e assim vai embora, né? Se eu perguntar quem seria o S4, eu estou perguntando assim. Qual que é a soma do primeiro até o quarto termo que a PGE nos apresenta? Então você tem assim, ó. 3 mais 6 mais 12 mais 24. Isso aqui seria a soma dos quatro primeiros, que vai dar 30, 42, 45, né? Se eu não errei continho, deixa eu ver aqui. Vai dar 24, 30, 42, 45. Tipo isso mesmo, tá? Seria a soma dos quatro primeiros. O problema é que assim, ah, se eu quero saber a soma dos 20 primeiros, do 30 primeiros, aí a gente sofre, né? Aí tem que pensar numa formulazinha, tem que pensar numa relação para a gente conseguir, né? Desenvolver, para conseguir chegar a alguma coisa, tá bom? Então assim, se você quer, por exemplo, ah, eu quero o S7, o que seria isso? Seria o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, não é? Mais o sexto e mais o sétimo. Isso seria a ideia do S7. Como eu disse, ah, eu quero o S20, daí, né? É bom a gente pegar uma relação para não ficar se matando, né? Fazendo aí muita continha, pegando elemento por elemento para a gente somar, tá bom? Quer ver? Vamos lá. Então é o seguinte, como é que a gente vai deduzir uma relação para isso, né? Como é que a gente vai fazer para deduzir uma fórmula, né? Para a gente calcular a soma dos termos de uma PG, que, como eu disse, o termo geral já dá um resultado, às vezes, grande ou muito pequeno. Imagina a soma dos termos, tá? Dá um negócio muito doido. Então é o seguinte, vamos supor que eu tenho o S e N como sendo o A1, né? Mais o A2, mais o A3, mais o A4, né? Mais blá, 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 tá? Até chegar no A N. Tudo bem? Então isso aqui seria o nosso S e N, tá? Eu vou, para a dedução da fórmula, eu vou multiplicar isso aqui por Q, pela razão. Só para deduzir a fórmula aqui, tá? Vou multiplicar por Q, porque S e N vai ser A1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais blá, 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 né? Até chegar no último, que é Q vezes A N. Tudo bem? Para a dedução da fórmula, eu vou subtrair de baixo para cima, tá? Vou diminuir aqui um pelo outro, tá bom? A hora que eu diminuir um pelo outro, o que vai acontecer? A gente vai pegar isso aqui e vai fazer o seguinte, ó. Vou subtrair um pelo outro, né? Vai ficar... Esse menos esse, né? Vai ficar Q S e N menos S e N vai ser igual, certo? Esse A1 vezes Q, isso aqui vai ser o A2, eu vou cortar com A2, certo? Esse aqui vai cortar com esse aqui, né? Então, esse aqui vai cortar com esse aqui, vai ter um aqui que vai cortar com esse, tá bom? Vai sobrar quem? Q A N, então Q A N menos o A1, tá? Fica com isso aqui a nossa expressão, tudo bem? Tá, daí o que a gente pode fazer, o que a gente pode mexer com isso aqui? A gente pode dar uma arrumadinha, eu vou colocar esse S e N como um fator em evidência, né? S e N vai ficar Q menos 1, tá? Igual, né? Esse A N é a relação do termo geral, a gente pode, né? Colocar esse, a formulazinha que a gente fez ali atrás, né? Então, seria Q vezes o A N é A1, vezes Q elevado a N menos 1, né? Com menos A1, tá? Aqui eu posso colocar esse A1 em evidência, né? Então, vai ficar S e N com Q menos 1 igual A1 em evidência, olha só. Q vezes Q elevado a N menos 1, repete a base, soma expoente, né? Então, seria Q elevado a N menos 1, tá bom? Se esse Q menos 1 está multiplicando, o que a gente faz com o bichinho? Passa dividindo. Então, essa fórmula aqui, ó, S e N vai ser igual, né? A1, opa, vou colocar mais para baixo, né? Para que acabe o momento, não é feio, mas, né? Fico na frente para vocês não verem, para não ficar muito feio. S e N igual A1 com Q elevado a N menos 1, né? Dividido por Q menos 1, tá? Então, isso aqui seria o que a gente tem, né? Como sendo aí a nossa expressão para a fórmula do termo geral. No termo geral não, para a soma dos termos, tá? Então, quando você quer calcular a soma de termos de uma PG, basta pegar essa formulazinha, desenvolver. É trabalhoso? É, né? É trabalhoso sim, tá? Porque aqui você tem uma potência, você multiplica com A1, dá um pouquinho de trabalho, mas não é aquele monstrão, não. Quer ver? Vou só fazer um exemplo para ele entender como é que funciona a aplicação da fórmula, tá? Então, imagina a PG. 3, 6, 12 e assim vai, tá? Eu quero calcular a soma dos 10 primeiros. Eu só vou usar a formulazinha para ele ter uma ideia de como funciona, tá? O S10 aqui talvez valeria a pena se pegar um por um. Mas, ó, quem vai ser o S10, né? Pegando a fórmula, vai ficar o A1, no caso 3, tudo bem? Que é o primeiro termo. 2 elevado a quem? O N. Quem é o nosso N? É 10, porque eu quero somar 10 termos, menos 1, dividido por 2, menos 1, tá? Então, essa é a relação utilizando a fórmula, tá bom? Então, eu peguei a formulazinha, substituí, organizei, tudo bonito. Aí, quem vai ser o nosso S10? Ó, o S10 vai ser 3 vezes 1024, com menos 1, né? Tudo dividido por 1, certo? Então, quem vai ser o nosso S10, né? O S10 vai ser 3 vezes 1024, tira 1, vai dar 1023, certo? Dividido por 1, daí não faz diferença, né? Então, pode deixar. Então, quem vai ser o nosso S10? O S10 vai ser 3069. Então, se você somar os 10, menos termos dessa sequência, você vai obter 3069 como sendo o resultado dessa soma, beleza? Então, nada de mais, né? Quando a gente fala de PG também, a gente fala bastante do negocinho chamado limite da soma ou soma dos termos infinitos de uma PG, tá? Só que para você trabalhar com a soma infinita, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, soma dos infinitos termos, tá? Essa indicação que eu uso, mas tem livro que traz como limite da soma dos termos de uma PG, tá? Na verdade, é tudo a mesma coisa. Beleza. Então, como funciona essa soma dos infinitos termos de uma PG, né? Você pode estar pensando assim, ah, mas tem como somar alguma coisa infinita? Não, a ideia aqui é fazer limite. É imaginar assim, quanto mais termos somar, mais perto de quem eu vou chegar? Mais ou menos essa ideia. Então, por exemplo, se eu pegar uma sequência assim, ó. 40 mais, opa, 40 mais 20, mais 10, mais 5, mais blá, blá, blá. Tá bom? Pode ver que o próximo seria 5 por 2, que é 0,25, né? Que é 2,5. Depois o próximo, 1,25 e vai assim, ele vai cada vez ficando menorzinho. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia da previsão da soma, tá? Não quer dizer que é a soma. Então, a gente imagina que quanto mais você andar, mais perto daquele resultado você vai estar, né? Mais ou menos essa ideia. Então, é o seguinte, a soma do que a gente tem, né? Para os n primeiros termos, seria assim, ó. A1 é q elevado a n menos 1, a fórmula que eu usei agora há pouco, tá? Com q menos 1, certo? Para acontecer isso aqui, para a gente poder trabalhar com essa soma, o módulo da razão, ela tem que ser menor que 1, tá? Então, senão, não tem a possibilidade da gente pensar em soma infinita. Beleza? Tá, como que funciona aqui? Se o módulo da razão for menor que 1, se eu pegar qualquer número em módulo menor que 1, a hora que você elevar a n, ele tende a ser 0. Então, meio, por exemplo. Meio elevado a 10 dá 1.024. Se eu pegar meio elevado a 20, já dá 1 sobre 1 milhão e é cacetado. Então, vai dar um número bem pequenininho. Então, quanto mais você anda, mais próximo do 0 vai ficar. Então, neste caso, a gente tem, se eu pegar o n tendendo a infinito, certo? Eu vou ter a 1 vezes menos 1 dividido por q menos 1, tá? Para não ficar muito feio aqui, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu multiplicar por menos 1, você inverte o sinal da parte de baixo, né? Automaticamente, você tem a fórmula organizada. Então, a soma infinita vai ser a 1 sobre 1 menos q, tá? Então, é mais fácil mexer com a soma infinita do que com a soma finita, tá? É bem mais tranquilo. Por exemplo, este caso que eu montei aqui, 40, 20, 10, 5, né? Qual seria essa soma infinita? Então, a gente vai prever a soma, vai ficar assim, ó. Primeiro termo, 40 com 1 menos a razão. Quem quer razão? 40, 20, 10 está caindo pela metade, né? Então, a razão aqui seria 1.5, tá? Então, a minha soma infinita vai ser 40 sobre 1 menos 1.5. Então, 1 tira metade e continua metade, né? Então, vai dar 1.5, certo? Se você quiser achar o mínimo ali, beleza, né? Então, aqui você tem uma divisão de fração. Se é uma divisão de fração, o que a gente faz? A nossa soma infinita vai ser... Repete o primeiro, não é? Multiplica pela inversão do segundo. Aí, 40 vezes 2, isso aqui é igual a 80. Deixa eu só explicar para vocês o que significa esse 80, tá? Esse 80 é o seguinte, quer dizer o quê? Quanto mais parcelas eu colocar nessa soma, mais perto de 80 o resultado vai estar, né? Então, essa é a ideia para a soma infinita. Então, é bonito, é fofo, né? É muito lindo. É maravilhoso. Certo? Então, tá. Gente, um grande abraço aí, né? Estudem bastante e a vida é bela, né? Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau.